Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Bom dia pra você também A Samara Grande elogiou a nossa entrevistada veterinária de hoje Dizendo, excelente veterinária Eu diria, excelente entrevista também Verdade E a Ana Samira comentou que ela é a minha veterinária favorita Tá na nossa lista também, viu? Legal, show de bola Agora sim, bom dia Muito bom dia, sextou, né? Dia de... Um, dois, três e... Travar na beleza Travar na beleza Só uma curiosidade do sextou Quem posta no Instagram a hashtag sextou O Instagram está denunciando Sério? Porque entra na classificação de pornografia Por quê? Por quê? O sextou pra nós brasileiros, né? No nosso idioma, na nossa língua Tem aí a expressão de verbalizar um substantivo, né? A sexta virou o verbo, sextou Mas se a gente destrinchar a palavra Ela se torna outra coisa em inglês Vira sex to you Transar com você E aí faz uma apologia à prática sexual Mas isso em inglês Mas o Instagram está presente no Instagram Ah, é verdade, exato E aí entra lá, fere as políticas do Instagram E ele está banindo as publicações Então, amiga, se você for postar hoje o seu sextou Então Não marque em hashtag Na verdade, eu nunca marque em hashtag É, sextou Que coisa mais Podia existir uma coisa aí que separe o Brasil, né? Dos americanos Do resto do mundo Então tudo bem De certa forma, nós estamos com essa Quase Pode colocar no story com gif Mas não coloca com a hashtag Senão vai ser derrubada Ok Mais um aprendizado pra hoje Assessoria de mídia social Contate, Simon Muito bem, muito bem Show de bola Vamos lá Vamos falar de casa nova Sabe quem está de casa nova, amiga? Poderia ser eu Poderia ser eu também Todos nós, mas não É a Grazi Massafera Pois eu vi a saga dos livros Você acompanhou? Não Nossa senhora Que tem 50 milhões de livros essa menina Grazi Massafera Eu já tinha visto uma reportagem há muito tempo Agora eu fico imaginando Como que ela fez agora pra levar todos esses livros Nossa, ela tem muito livro E aí nos stories dela Ela mostrando como ela arrumou uma prateleira Eu achei incrível a prateleira dela Parece que os livros estão voando na parede Que legal Daí depois Ela fez um outro story falando Vocês pensam que acabaram? Olha aqui Ela mostrou outra pilha Aí vai ela arrumar de novo Aí ela Gente, vocês pensam que acabaram? Eu tenho coleção da Mafalda Meu Deus Vai ela arrumar a coleção da Mafalda Gente, olha Foi ali, ó Uns três momentos da madrugada dela Organizando o livro Gente E isso que ainda não chegou a nossa Tupperware Meu Deus Que deve ter também um punhadão Que não vai ter tampa, né? Aham Que sem tampa Isso mesmo Pote de sorvete que não tem tampa Gente, ainda bem que se fosse da Tupperware Eu poderia até sofrer por livros Agora a Tupperware não é meu forte não 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 sofreria por Tupperware Mas incrível Ah, eu sou a pegada na minha Tupperware Não, eu sou a pegada Nessa mulher aí Eu nunca vi A primeira que eu vejo que não faz Eu sou a pegada na minha Tupperware de sorvete Do 99 Agora da Tupperware mesmo Tupperware mesmo? Não Não tem nem Eu nem compro Eu cometi a gafe de uma vez Chamar Tupperware de pote de plástico Hum Quase apanhei Vai É pra não falar a marca, né? A gente pode Exato É verdade Fazer o quê? Mas enfim, Grazi está de casa nova Ela que morava num AP alugado Que era da Carolina Dickman Ela alugou esse AP em 2015 E o valor do aluguel era de 20 mil reais Só? Esse Só Meu salário Basiquete 20 mil reais E esse AP ficava em frente à Praia de São Conrado Agora ela mudou pra uma mansão Na zona sul do Rio Mas fica no mesmo bairro Pra morar com quem? Com ninguém, né? Com ninguém Porque ela é solteira É, com ninguém Não, assim, solteira, solteira Ela tem um namorado, Caio Castro É, o Caio Castro Namoradinho dela Mas eles não moram juntos Ainda Ainda Pois é E também no meio das publicações Dos stories dela de mudança De livro pra cá, livro pra lá Entre uma foto e outra Ela postou a foto do Calan Raymond Ex-marido dela E pai da filhinha dela Desejando feliz aniversário Ai, achei tão maduro Maturidade é tudo, né? Aham Sinal de respeito, de maturidade Isso é muito bom Eu acho que é um grande exemplo, né? Que a gente vê casais se desfazendo Terminando, um querendo matar o outro A mulher querendo, né? Enfim Mas eu acho que Levar até as cuecas do marido Pois é E eu acho que é até bom Acho que a Sofia, né? A filha dela chama Sofia Sofia, sim Então assim, é até bom pra Sofia Pra Sofia Pro crescimento dela, né? Então assim, gente Eu vi isso mesmo Fiquei, assim, muito feliz E queria mesmo que todos os relacionamentos Que não dessem certo Fossem nessa vibe aí Da maturidade É, pois é Bom Vamos de próximo Próximo aqui, gente Fiquei muito triste com essa notícia Eu também Mas assim, a gente torce pra que dê tudo certo, né? Que a Rita Lee agora encontrou Foi Na verdade, quem nos deu essa notícia foi a família dela, né? Comunicou que encontrou Foi fazer um check-up no hospital Exames de rotina E encontrou um tumor no pulmão esquerdo Aos 73 anos Então assim, ai gente Eu fiquei muito triste É muitos anos aí de sucesso, né? Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tem gente que critica Mas isso tem em todos Tem gente que nem conhece Tem gente que nem conhece, exatamente A história dela na música As próprias músicas dela Pois é E grande sucesso, né? Falando de música Eu trouxe aqui Amor e Sexo Trouxe Lança Perfume Total também A gente tava comentando aqui nos bastidores Tem uma outra que você gosta também É, tô tocando aqui no Deezer Mania de Você Pois é Muito, muito linda essa música aqui Bom, a Rita Lee tem um legado aqui na música popular brasileira Porque ela foi tipo a percussora do rock and roll Sim Principalmente entre as mulheres Entre as mulheres Era uma coisa que na época não tinha mulheres dentro da música Ainda mais dentro do rock and roll E entrou Rita Lee aí fazendo parte dos mutantes Ela era vocalista, né? E depois carreira solo com o marido Aquela coisa toda E é muito Ela tem um legado aí Musical dentro do Brasil Que é importantíssimo Não só no Brasil Também como internacional também Por falar em rock Também cabe a gente falar aqui no Babados e Boatos A banda de rock de Três Lagoas A Duf Composta por cinco integrantes E dois deles trabalham aqui conosco No Grupo RCM Que é o PH e o Matheus Um beijo para os meninos que vão pegar a estrada Para Pasmem Se apresentar num festival nacional Em Londrina No Paraná Isso É a única banda de Mato Grosso do Sul Que está indo representar não só Três Lagos Mas também todo o estado É uma viagenzinha aí de seis horas Seis, sete horas Pois é, a apresentação é amanhã A partir das quatro da tarde do nosso horário aqui de Três Lagos Nosso horário local Vai ser transmitido no Facebook Na página do festival Que é o Tendência Rock Brasil Só procurar no Facebook essa página E vamos assistir Prestigiar o pessoal daqui Daqui de Três Lagos Boa sorte, seus lindos O que tem de próximo? Bom, de próximo, gente Eu trouxe mais uma solidariedade e dialogue No último dia 18, na terça-feira Na edição do Profissão Repórter A gente sabe que com essa pandemia Muitas pessoas ficaram desempregadas Muitas pessoas passam necessidade E nessa edição do Profissão Repórter Falou também dessas pessoas Que estão aí sobrevivendo com 150 a 375 reais Que é o auxílio emergencial O que se faz com esse valor Exatamente Hoje a gente sabe que não Uma refeição não sai menos de 20 reais Uma refeição assim Completa Completa, né? E aí a gente pensa também No tamanho da família Uma família que tem pai, mãe, dois filhos Um filho ou duas pessoas também E falando nisso, né? Nessa solidariedade que o Alok trouxe E também em uma conversa muito especial Que eu tive com uma amiga ontem de podcast Essa minha amiga, ela fala em um dos áudios Que às vezes a gente reclama Nós que temos cama, teto, comida, saúde, emprego E a gente reclama de barriga cheia E é verdade Porque se a gente for sair Se a gente for sair na rua Três Lagoas não precisamos ir longe, né? Três Lagoas mesmo Tem muita gente dormindo em pontos de ônibus Gente dormindo em qualquer lugar Que cobre um pouquinho o vento frio A chuva E a Alok mais uma vez Comentou lá, né? E falou que foi muito forte Muito pesado São pessoas que estão Eu vendo um trechinho da reportagem Pessoas dormindo em barracas na rua Em meios a esgotos, né? Improvisando, né? Como vai viver Cada dia se mata um leão, né? Tipo assim, sobrevive a cada dia Com uma doação ali Com alguém Deus toca no coração de alguém Que dá um prato de comida aqui Então assim, achei muito interessante Ele dentro de outros famosos De tantos famosos que também ajudam Mas ultimamente ele vem aí se destacando Tanto nas vacinas Ajudando o pessoal com a Covid E agora essas famílias Ele pediu o contato É... Pra finalizar Eu espero, né? De coração Que mais pessoas Que tenham Não precisa ser famosa Às vezes a gente conhece pessoas E nem ser rico como ele Exatamente É verdade, né? Um pão que a gente dá Pra uma pessoa na rua Uma marmita que a gente paga A gente já tá aí Dando mais um dia de vida Porque uma refeição, né? No dia Então eu fiquei muito feliz Eu sempre gosto de trazer coisas Do Alok aqui Tanto da família Quanto do sucesso dele Da carreira E agora mais essa ajuda Mais essa solidariedade Show de bola Parabéns pra ele Que seja aí de inspiração Pra quem tá acompanhando Acabou, amiga? Acabou Nossa Eu tava esperando mais uma Hoje você foi rápida Hoje foi rapidão Hoje foi, foi, foi Tranquilo Tchau Tchau